Música Fala galera ao Viverde. Dá o gostei, se inscreve, comenta, ativa o sininho e compartilha para fortalecer o canal do Verdão. Valeu estamos juntos com o maior campeão do Brasil. Flamengo se mantém na liderança do ranking da CBF, com Palmeiras e Atlético no top, 3 Fortaleza faz nova escalada, sobe 4 posições e fica entre os 10 primeiros. Veja outros times a CBF definiu o ranking nacional de clubes de 2023. Campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022, o Flamengo continua na liderança. O Palmeiras, campeão brasileiro, segue na segunda colocação. A novidade no top, 3 é o Atlético, vice da Libertadores, que ganha duas posições. A pontuação leva em consideração as competições realizadas nos últimos 5 anos, mas com pesos distintos. O ano vigente multiplica pontos por 5, enquanto o último ano considerado tem peso 1. É o terceiro ano seguido que o Flamengo fica em primeiro no ranking nacional de clubes, com o Palmeiras em segundo neste período. Quem segue uma escalada no ranking é o Fortaleza, que subiu 4 posições, entrou no top, 10 e está em sétimo. Classificado para Libertadores pela segunda vez seguida, o Leão já tinha feito uma escalada no ranking anterior, ganhando 7 colocações. Por outro lado, o Grêmio caiu 7 posições e foi de quarto para décimo primeiro, influenciado pela disputa da Série B neste ano. No caso de Vasco e Bahia, a CBF usou como base a classificação final da Série B 2022, considerando o julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, sobre o jogo do time vascaíno contra o Sport. O ranking de clubes serve, entre outras coisas, para definir das participantes da Copa do Brasil, entre os que não conseguiram vagas pelos estaduais, por exemplo, e também os mandos de campo na primeira fase da competição. Fala galera ao Viverde. Dá o gostei, se inscreve, comenta, ativa o sininho e compartilha para fortalecer o canal do Verdão. Valeu e estamos juntos com o maior campeão do Brasil.